Vale a pena lembrar, né? A fio do flu Aumenta o som que ela desviaja É o cadu de novo, véi Na favela conhecido Adestrado de cadela Falou no meu ouvido Gosta dos envolvidos Vivendo anonimado Vou te botar na coleira Sua gostosa do caralho Te leva pro canil E vou te tacar em um saco Suar, suar Adestrado de cadela Nos pega, bota na checa Depois solta na banzala Nos pega, bota na checa Depois solta na banzala Adestrado de cadela Nos pega, bota na checa Depois solta na banzala Nos pega, bota na checa Depois solta na banzala Nos pega, bota na checa Depois solta na banzala Nos pega, bota na checa Depois solta na banzala Nos pega, bota na checa Depois solta na banzana Lá nós pega, bota na tcheca Depois solta na banzana Lá nós pega, bota na tcheca Depois solta na banzana Lá nós pega, bota na tcheca Depois solta na banzana Esse é o vídeo no vídeo Só, 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 só Lá nós pega, bota na tcheca Depois solta na banzana Na favela conhecido, adestrado de cadela Falou no meu ouvido Me se apega e não se apega Gosta dos envolvidos, vivendo anonimado Vou te botar na coleira, sua gostosa do tarão Te leva pro canil e vou te tacar-lhe o saco Adestrado de cadela Adestrado de cadela Lá nós pega, bota na tcheca Depois solta na banzana Lá nós pega, bota na tcheca Depois solta na banzana Lá nós pega, bota na tcheca Depois solta na banzana Lá nós pega, bota na tcheca Depois solta na banzana Lá nós pega, bota na tcheca Lá nós pega, bota na tcheca Depois solta na banzana Ela nos pega, bota na checa, depois solta na banca Ela nos pega, bota na checa, depois solta na banca